Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da CPMI do dia 8 de janeiro, que tá correndo risco, hein? O governo tá manobrando pra tentar impedir essa CPMI do dia 8 de janeiro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Esquerdo Macho, chipamos Peter e Dilma... Desculpa, eu vomitei levemente aqui na minha boca. E outras pessoas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem, a CPMI do dia 8 de janeiro já tem as assinaturas necessárias, já tem tudo certinho pra ser implantada. O Pacheco tá enrolando essa implantação da CPMI porque, lógico, essa CPMI não interessa ao governo. Ela não interessa ao governo por vários motivos, mas o principal deles é que o governo teme ser acusado de omissão, o que faz todo sentido no mundo, né? De fato, o governo foi omisso no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não estou justificando de forma alguma o que fizeram lá, os vândalos que quebraram as coisas todas lá. Absurdo aquilo que foi feito, não deveria ter sido feito de forma alguma. O principal culpado continua sendo eles. Agora, o fato é, há culpa também, tanto do Distrito Federal, que deveria ter feito a segurança das vias de acesso à Praça dos Três Poderes, quanto do governo, porque o governo era o responsável por fazer a segurança, no mínimo, do Palácio do Planalto. Também tem aí, talvez, a responsabilidade da Polícia Legislativa na Câmara e do STF na proteção do próprio prédio do STF. Cada uma dessas casas tem polícia própria, tem guardas próprias para proteção própria. E, pelo menos, no caso do Palácio do Planalto, a gente sabe que, no dia anterior, uma parte da guarda foi dispensada. Que história é essa? Você sabendo que vai vir uma demonstração muito forte ali, sabendo que o pessoal queria quebra-quebra e coisa e tal, você dispensa a guarda? O que aconteceu? Eu acho que isso tem que ser investigado. Não estou culpando ninguém, não. Mas eu acho que isso tem que ser investigado. E, mais do que isso, que pode indicar uma omissão do Flávio Dino e do próprio Lula. Porque, da mesma forma que, no Distrito Federal, foram considerados omissos o Ibanez Rocha e o chefe da polícia dele, e também o secretário de segurança, que era o Anderson Torres, né? Todos eles foram considerados omissos nesse caso. Mas também tem a omissão do governo federal nisso daí. Está na cara. O Flávio Dino falou mesmo, no dia, que ia chamar a guarda nacional, não sei o que lá e coisa e tal. E cadê? Não tinha nada lá, não tinha proteção nenhuma. Tiraram a proteção do Palácio do Planalto? Que coisa estranha isso. Então, eu acho que esse é o principal problema. Eles alegam também que isso daí vai acabar tumultuando e vai acabar prejudicando a votação de outras coisas no Congresso. Mas isso não parece ser um problema muito grande para o governo, não. Até porque o governo já está enrolado com essas coisas de qualquer forma. Não está conseguindo aprovar nada de qualquer forma. Então, no primeiro momento, o grande problema é esse. É isso que o governo teme, né? E, além disso, tem algumas coisas que são dúvidas que o pessoal tem. Por exemplo, o GSI até agora não enviou as imagens da invasão do Palácio do Planalto. A gente sabe que eles têm essas imagens. Eles editaram os pedaços, mostraram os pedaços das imagens. Mas por que não mostrar tudo? Por que não abrir tudo, né? Será que tem alguma coisa que eles não queiram que seja visto ali? É uma coisa realmente curiosa. Estão protegendo alguma pessoa? Quem estava ali e estava defendendo o Palácio do Planalto? Não tem problema nenhum. Vai estar claramente defendendo o Palácio do Planalto. Quem estava ali atacando o Palácio do Planalto é agressor também. Então, não tem esse negócio de proteger essas pessoas. Então, é o que alega o GSI. E lembra? O pessoal pediu essas informações para o GSI. O GSI disse que não pode liberar por conta de sigilo. Agora, a CPI, a CPMI, ela tem força de comissão de investigação. Então, ela pode requisitar, sim, com força de um juiz, esse acesso à informação. Mesmo a informação sigilosa. Então, com a CPMI, eles podem fazer esse pedido com força legal. O GSI deve ser obrigado a entregar todas essas fitas, todas essas gravações. E aí, vamos descobrir o que realmente o governo está preocupado nisso daí. É privacidade de quem que ele está preocupado nessa situação. Porque certamente não foi dos invasores. Porque mostrou um monte deles, né? Mas eles selecionaram as imagens. Selecionaram qual que mostrava, qual que não mostrava. Por quê? Qual foi o motivo dessa seleção? Por que não mostrar tudo? Enfim. E é lógico, o governo continua não querendo esse tipo de coisa. Continua não querendo a CPMI. O Rodrigo Pacheco se comprometeu a instalar no dia 18. Dia 18, ele já deve estar de volta da viagem lá à China, né? E daí já vai ter uma sessão conjunta. Em tese, poderia ser lida a requisição da CPMI. Mas já estão falando que o Pacheco vai tentar adiar. Vai jogar alguns dias depois. E justamente o que eles estão fazendo aqui, qual que é o plano do governo? Os parlamentares fariam uma retirada de assinaturas da CPMI nas vésperas dessa leitura. Seja no dia 18 ou então se ele adiar alguns dias nesse dia pra quando ele vai marcar essa leitura, né? Por quê? Qual que é a ideia que eles falam aqui, né? Que um monte de gente assinou a CPI, aí o governo ofereceu um monte de coisa. Ofereceu dinheiro, ofereceu cargo, ofereceu um monte de coisa. Mas aí o deputado fica assim, não, mas se eu tirar agora vai ficar feio com o eleitor. O eleitor vai achar que eu voltei atrás e coisa e tal. E aí o que o governo tá planejando? Não, mas vai ser um monte de gente tirando ao mesmo tempo. Aí não vai ficar feio pra você. Eu acho que isso daqui continua sendo jogada do governo tentando convencer os deputados a fazer isso. O fato de estar saindo nas revistas aqui, na mídia aqui, é justamente porque eles querem convencer os deputados a isso. Não, você pode aceitar. O seu eleitor vai, daqui a quatro anos ele já esqueceu. O seu eleitor já esquece, daqui a quatro anos ele nem lembra mais disso. E se cada um fosse desistindo um a um, seria problemático. Porque o primeiro que desistir vai ficar muito em evidência que ele desistiu da CPMI, né? E aí vai ficar muito na cara que ele tá sendo um traíra ali e pode ser alvo de... Pode ser que os eleitores lembrem dele mais adiante. Mas se todo mundo desistir ao mesmo tempo, se um monte de gente desistir ao mesmo tempo, tem menos chance disso aparecer como uma traição. Eu não sei não, tá? Eu acho que se os deputados podem tentar isso daí, é verdade, vocês sabem, né? Deputados querem muito dinheiro também, né? Gostam dessa negociação toda, botar cargo em estatal e coisa e tal. Mas eles vão ficar queimados do mesmo jeito, tá? Eu não duvido não. Olha só, vamos ver como é que essa coisa vai caminhar. Mas existe a possibilidade desse plano. De novo, eu acho que isso daqui é mais o governo tentando convencer os deputados a fazer isso. Não que os deputados estejam planejando mesmo fazer esse tipo de coisa. Mas pode ser, né? Vamos ver, vamos aguardar pra ver como é que vai ser isso daí. E lógico, se acontecer esse tipo de movimento, se realmente a CPMI for inviabilizada por falta de assinaturas, a gente tem que ver o nome dessas pessoas que tiraram as assinaturas. Outra coisa que o pessoal que tá a favor dessa CPMI pode fazer é tentar mais assinaturas. Porque você pode... O limite de assinaturas não tem limite superior. Você pode ter quantos deputados e senadores tiverem. E quanto mais assinaturas eles conseguirem, né? Mais fica complicado pro pessoal desistir. Por quê? Porque o pessoal vai pensar, caramba, e se eu desistir e a CPMI acontecer do mesmo jeito? E eu ficar queimado à toa com o meu eleitor por isso, né? Se tiver mais assinatura, é mais difícil. Enfim, não sei como é que o pessoal vai fazer. Vamos torcer. Eu acho que tem uma chance grande de sair essa CPMI no final das contas. Mas vamos ver, né? Aqui, alguns tiraram já os nomes aqui. Mas a maior parte ainda tá e ainda tem número mais do que o suficiente pra sair essa CPMI. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.